E aí gente, esses são os próximos eventos onde eu comparecerei Então se você quer falar comigo ou tirar uma foto, vai nos links da descrição pra saber mais Tchau, tchau gente E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bumbush, estamos aqui galera No Skywars Insano número 5, eu acho, nem sei, perdi as contas já E é o seguinte, hoje a gente está de Goku Blue, galera Olha só, Goku Blue E falta pouco, estamos com 14 mil coins E o kit da Warsmith custa 500, mano Será que vai ser nesse vídeo que a gente vai conseguir? Meu Deus, será? Nossa mano, eu estou muito empolgado Mas antes de começar o vídeo, galera, se inscreve aí no canal Você que não é inscrito, que eu estou ligado que você não é inscrito no canal E o botãozinho de se inscrever está branco aí, mano Quer dizer, está vermelho Então clica aí pra ele ficar vermelhinho, beleza? Não, eu buguei Estou bugado, gente, desculpa Olha lá O que é aquilo lá? O que é aquilo lá? Aquilo ali, ó, se chama morto Como? E ainda joguei a minha... Meu negócio de força, né Ai, meu Deus do céu É duro isso, Stux, né, mano? Deus do céu, mano Nossa, que burrinha, velho Cadê? 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 Está lá embaixo Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Vou deixar, ó Vou deixar, vou deixar Vou deixar Estou na tranquilidade Estou aqui, ó Na tranquilidade, sabe? Estou na tranquilidade, sabe? Olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Pronto Morreu Filho da mãe Ah, cara, mano Aqui a gente tem que fazer pelo menos uma morte, né, mano? Uma morte aqui no joguinho Já está... Opa Cadê o cara? Tá O cara foi lá para baixo Acho que é a hora de eu ir matar o cara E tem uma polícia aqui, mano Uma polícia Vindo aqui Ai Quase que um cara me abateu Ah, foi ele mesmo Ah Ai, meu Deus Olha a polícia vindo aqui, mano O que é isso? É para me matar? É para me prender? Por excesso de lindeza, mano? Será? Eu não sei Pode ser que seja, hein? Estou preocupado, mano Porque Reza a lenda que excesso de gatura, mano Excesso de lindo Da prisão, mano Dois anos de prisão, sabia? É Já, já, já fiquei Já quatro anos já em prisão Brincadeira, galera Brincadeira nada É verdade Oh, sou mó gato, mano Nossa, sou delícia Assim, ó Eu tomo banho de língua Me lambendo De tão gato que eu sou Modesto também, né? Sou uma pessoa muito Muito modesta, né? Modesta e lerda, né? Como vocês podem estar vendo aqui Né? Mas tudo bem Eu estou com uma espadinha tão ruim Mas tão ruim Mas tão ruim, velho Nossa, que dá uma tristeza no sangue Olha lá Olha lá o cara ali, ó Joguei Joguei e o cara nem viu Joguei e o cara nem viu Eita, pra eu Como é que o cara me acertou Mirando de lado, velho? Como é que o cara fez isso? Oxi Não, 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 não Não O Goku e o Blue aqui Tá dando o que falar, né, velho? Não, não, não Não, não, não Não acredito Desacreditei agora Desacreditei.com.br, mano Não Cadê os caras? Sempre tem Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Pronto, morreu Ah não Para de jogar a poção Ai, como eu sou burro Jogando a minha poção, velho Que isso Que absurdos, velho Olha lá, mais um Mais um que foi embora Mais um que nem viu pra onde que foi, velho Olha lá, olha lá Olha lá Olha, olha Vai vendo Eita, Priolo Poderia ter matado aquele cara Olha lá, olha lá Vai vendo aquele cara lá Vai vendo aquele cara lá Olha Outro, outro Outro, né, mano Outro que é burro, né, velho Incrível, né Os caras daqui são burros pra caramba, né Meu Deus Aí eu morro do mesmo jeito, né Bem a minha carinha Bem a minha carinha Cadê? Oxi Olha lá, olha lá Olha lá Ah, não Os caras com espada boa, mano Não dá, não Não dá Vem cá Vem cá Vem cá Para de correr Para de correr Não Para de correr Não Para de correr Para de correr Não Não O cara tá um flash, velho Que isso Ah, não, velho Olha lá, olha lá Agora o cara vai morrer Vai matar o que eu tava querendo matar, velho Não se acreditei agora nesse bundão Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Obrigado Tem um cara atrás de mim Não, não tem Tá E aquele cara ali, ó Que tá aqui Correndo aqui Que nem um suricato, mano Para Vem aqui Vem aqui, fila Vem aqui, fila Vem Vem, vem Olha o combo Olha o combo Ai, ai Matei Ai, corre Corre, corre Não, não Ai, meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Corre Corre Vou fazer isso daqui também Vou fazer isso daqui Nem serve pra muita coisa Minha vida tá se recuperando, mano Eu preciso ir pra algum lugar Pra minha vida recuperar, mano Eu tô saindo correndo, mano Sai correndo que nem um A Pauline Quem é a Pauline Eu não sei Mas beleza Vamos ver Como é que eu quero Tá bem longe de mim Tá bem longe de mim Ai, o que que eu fiz? Ai Vamos, vamos, vamos Sai Sai, cara Sai, mano Sai, véi Para Deus do céu é mais, véi Jesus da Galileia, mano Ai, caramba, véi Caramba, mano Caramba, velho Caramba, véi Caramba, véi O cara tá chegando muito rápido, mano Só tem Mano, tem mais gente Por que esse cara tá vindo em mim, véi? Por que esse cara tá vindo em mim, mano? Por que esse cara tá vindo em mim? Será que tu só vai fazer isso daqui? Vai morrer aqui pra mim assim, desse jeito? Nossa, esse cara é um lixo, né, véi? Caraca, que cara lixo Que cara lixo Sério Que cara ruim Não, eu desacreditei agora nesse cara De tão ruim que ele foi Sério Eu pensando que seria um cara bom Mas não Mano Eu Ai, meu Deus do céu O cara tá muito equipado, véi O cara tá muito equipado, véi Tá Vamos fazer o seguinte Ok Vamos colocar isso aqui Tá Ó, o cara tá andando pra lá Eu não sei Ah, ele tá fazendo uma barricada Tá com pouca vida, será? Nossa, se eu acertar aqui Eu sou ninja Meu Deus Quase acertei Quase acertei Tá vendo? Quase me tornei um shuriken, mano Tá O que que esse cara tá fazendo, né, véi? O que que esse cara miserável tá fazendo? Ele tá bloqueando todos os caminhos Olha lá que bundão, né? Olha lá que bundão Eu vou fazer isso daqui Isso aí Parabéns Quase morre Quase morre Quase Quase morre Para 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 Que cara chato Vem cá, filho Vem cá, filho Vem cá, filho Vem cá, filho Vem cá Ah, agora tu corre, né, mano? Agora tu corre, né? Beleza Beleza, mano Beleza, mano Beleza, mano O cara não tá nem pegando os itens, mano Eu pego uma enderpeel, mano Eu vou atrás desse maluco, véi Sério, o que que Olha o que que ele tá fazendo, mano Que cara chato Que cara chato O que que ele tá fazendo, véi? Vamos lá, filho Isso, isso Não Fica parado aí, véi Que cara chato Ele tá se equipando muito Aí, aí Ai, ai, ai Quase cheguei Quase cheguei perto Quase cheguei perto Vamos lá Não, eu ia dar um impulso nele Eu ia dar um impulso nesse maluco, véi Vai, dá dano nele, mano Ah, já era GG Easy Chamei Não acredito Meu Deus Não acredito Mano Chamei de easy E o maluco ainda sobreviveu, véi Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo Ah, não, não, não Você não fez isso Você não fez isso Você não fez isso A vida dele tá completamente recuperada, véi Como que esse maluco fez isso? Não, ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Não Cara, que foi isso? Que filha da mãe, véi? Que filho da mãe? Não, eu quero ver o que ele falou, véi Depois Easy Oi, 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 velho Meteu o louco em cima de mim, véi Nossa, mano Caraca O maluco meteu o louco em cima de mim, mano Chamei ele de easy E depois ele sobreviveu Cara Não, tira o meu chapéu pra esse maluco Cara, muito bom Parabéns Não, não Na moral O cara foi Foi muito bom Parabéns Sério, sério Não vou tirar o mérito dele Ele foi bom Eu fui burro De ter cantado vitória Antes da hora, né, gente O que não é uma coisa Que se deve fazer Mas eu acabei fazendo Por motivos besta Porque eu sou desses Sou desses, né, véi Fazer o que, né? O pai te ama Né, o pai te ama aqui, ó, véi Tá vendo isso aqui? Isso aqui se chama pai te ama Beleza, mano Peguei uma gostosa aqui, ó Uma massa gostosinha aqui Vou direto pra esse pancrelson aqui Pra matar ele já Aqui, aqui, ó Cheguei aqui, ó Cheguei já abalando as As estribeiras do maluco Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá O que que tá acontecendo ali aqui? Não acertei nada nele, né, véi? Não acertei nada Ah, ele tá fugindo, mano Que nem um louco Oxi Ah, não Todo mundo vai fugir aqui de mim, véi? Que isso? Tá todo Tá todo mundo fugindo de mim Esse cara tá muito lagado, véi Esse cara tá muito Meu Deus Esse cara tá muito lagado, véi Olha isso Quase me matou, hein? Não, não, não Para Não tô acreditando O cara lagado Aí eu tento matar E eu acabo morrendo Que isso? Eu tô voltando aqui, galera Pra... Mano, eu preciso Dar 15 mil Eu quero muito pegar O meu item ali, véi Sério, eu quero muito Eu tenho que ganhar Essa próxima partida Pra ganhar Uma bom Um bom dinheirinho, galera Então vamos lá Espero não encontrar aquele cara lá Que te enderpeel, né? Porque o maluco Não O maluco jogou muito bem, véi O maluco jogou demais, mano Cara, parabéns, véi Sério, na moral Se era tu, véi Meu inscrito jogando Cara, saiba que tu é muito bom No Sky Wars, véi Na boa Paguei um pau pra ti, véi Nossa, é demais, véi Nossa, nossa, nossa Já era Já Elvis Ai Quase fiz besteira ali, mano Que burro Dá zero pra ele, por favor, aí Opa, perfeito, hein Perfeito, hein Já... Já vi a vitória aqui, mano Ai, droga Não consegui acertar o maluco Tá, eu vou pra aqui Ai, ai Tá O que que eu posso fazer aqui, mano? Vou comer essa maçã aqui Gostosa Tá Vou comer essa maçã Tem um cara ali do outro lado Eu vou colocar Speed Esse Strange aqui, ó, mano Porque tem um maluco aqui, ó Tem um maluco aqui Tem dois malucos aqui na real, mano E eu vou tentar matar esse cara Antes que o outro ali me mate Vamo, véi Vamo, vamo, vamo Não, 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 não Droga Caraca, mano Que raiva, véi Ah, não, não, não Olha isso Olha esse dano Ah, fala sério Que raiva Ai, que raiva que ele me dá desses jogos, mano Quando os caras fazem isso Ó, vou matar dois carinhas aqui de uma vez só Só se liga, galera Como é que se faz, tá? Eu só vou mostrar uma vez, hein Ó Aqui não deu Caraca, mano Que ra... Vai se ferrar, mano Ah lá O cara querendo fazer o que tava querendo fazer, ó Que nojo, mano Joguei meu negócio fora Meu, eu tô muito burro, velho Nossa, eu tô com raiva de mim Tranquei aqui, né Tranquei aqui porque Eu acho que o cara tá aqui em cima de mim Não Nossa, eu jurava que o maluco tava em cima de mim já Nossa Mano, e eu me tranquei aqui Que cara burro Eu vou ter que... Ai, que droga Ah, ele tá vindo aqui Tá comendo uma maçãzinha gostosinha Cadê ele? Será que ele vai pular? Ih Oxi O que é isso aqui? Virou festa agora, mano? E é o cara, mano Quebrando minhas coisas, velho Não, 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 não Sério Sério que esse cara vai fazer isso? Sérgio, mano Sério que o cara vai fazer isso? Esse nojento Sério Olha o que que o cara tá fazendo, mano Nossa, eu não acredito, velho E o cara colocou lava Que cara chato O que que esse maluco tá querendo comigo, velho Olha Que filha da mãe, velho Que filha da mãe, mano Nossa, que cara nojento, velho Ah, jogou ainda poison em mim Nossa, eu vou muito matar esse nojento, velho Na moral Eu só vou terminar esse jogo se eu matar esse aizinho aí, velho Só vou matar esse nojento, mano Eu vou ficar muito feliz, velho Vou ficar muito feliz de matar esse nojento Aqui, ó Easy Vai Vamos matar Mandar um easy aqui, ó Easy Meti um easy ainda pra cima do cara Idiota Ah, querendo me matar daquele jeito ali, mano Me trancando Se ferrar, velho Odeio gente assim, mano Em vez de cair no couro assim Que nem eu, meu velho Bem no... Ui Deus do céu O cara apareceu na minha frente, velho Ai, não 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 Eu preciso ganhar Não Que raiva O Goku Blue é muito ruim, velho Não gostei dele Tô te telson, mano Tô te telson, velho Mas, galera Eu vou deixar o vídeo maravilhoso Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo eu consigo As 15 mil coins Então é isso Muito obrigado por assistir Até agora Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti